Olá pessoas, eu sou o Rodolfo Castrezana, também conhecido como Nerd Rabugento, o último crítico honesto do YouTube, sejam bem-vindos ao meu estúdio. Depois que eu terminei de assistir, eu me peguei pensando por que raios tem tanta gente falando bem de Air, a história por trás do logo. O filme nem é tão bom assim, é um drama medíocre sobre um tênis, aliás, não é um drama medíocre, é um comercial de duas horas da Nike. Até porque Product Placement é coisa para os fracos. Um dos mais desavergonhados Product Placements de todos os tempos é aquela cena terrível em que a menininha de Shazam, Fúria dos Deuses, oferece Skittles para os unicórnios como se fosse o manjar dos deuses, e ainda diz o slogan do veneno duas vezes para não deixar dúvidas. Aliás, Product Placement, para quem não sabe, é colocar produtos de marcas disfarçados na história dos filmes, tipo o Tony Stark só dirigir carros da Audi, o Brad Pitt parar para beber Pepsi em Guerra Mundial Z, ou o Forrest Gump só usar Nike. Mas parece que esse tempo já passou, e desde Náufrago, de 2015, que é um comercial de duas horas da FedEx, Hollywood foi gradualmente perdendo a vergonha e agora o negócio é sempre que pagarem fazer um filme inteiro sobre um produto. Em 2015 teve Steve Jobs, o filme que contou tudo sobre a maravilhosa corporação Apple, e Fome de Poder, de 2016, fez exatamente a mesma coisa pelo saudável McDonald's. Mês passado saiu o filme sobre o jogo Tetris, e ano que vem a gente vai descobrir a origem e o fim do celular Blackberry. E agora nos cinemas temos uma propaganda de quase duas horas do tênis Air Jordan, um dos mais valorizados, no incrível e absurdo o mercado de tênis que se estabeleceu na última década. Escrito por Alex Convery e dirigido por Ben Affleck, que também aparece na tela como Phil Knight, cofundador e CEO da Nike, a gente descobre um monte de coisas que a gente já sabia, tipo que a empresa tem esse nome por causa de uma deusa grega, o que pode explicar porque o personagem do Ben Affleck usa uma barba e um corte de cabelo que saíram de moda 500 anos antes de Cristo. Mas Air, a história por trás do logo, cujo título brasileiro não tenta nem disfarçar, não é um filme sobre esportes. Aliás, não é nem um filme sobre tênis, é um filme que conta a saga de um homem branco para transformar um jovem negro em garoto propaganda para explorar o máximo dele e obter lucros bilionários. Segundo o próprio filme Conta, em 1984 a Nike era uma corporação oprimida pelos concorrentes, que liderava o mercado dos tênis de corrida, com atletas que venceram nas Olimpíadas. Mas, coitadinha, ela ainda não tinha conseguido entrar no mercado de basquete dominado pela Adidas e pela Converse. A tarefa de Sony Vaccaro, um Matt Damon envelhecido e bonachão, é de mudar a situação e encontrar três novos jogadores de basquete que possam mudar a imagem da empresa. Mas ele não quer três jogadores, ele quer um só e passa o filme todo obcecado por Michael Jordan. Antes que alguém reclame de qualquer spoiler, bem, qualquer um com um mínimo de informação sabe qual é o final da história. Olha, todo mundo sabe que o Air Jordan se tornaria o tênis mais vendido do mundo e todo mundo sabe que o Michael Jordan se tornaria o maior garoto propaganda da Nike. Assim como todo mundo sabe que o Titanic afundaria no final, a gente assistiu ao filme pra ver a mentirada de como ele chegaria até aquele ponto. E é, é isso, é uma sátira baseada em uma história real que o próprio criador da Nike refutou um dia desses sobre os extremos de caça e caçador. Michael Jordan é um jovem atleta negro em ascendência no basquete, enquanto o vácaro é um sujeito acima do peso, velho, barrigudo, que se veste com tons de bege e que se morresse de ataque do coração em sua mesa levaria alguns dias pra alguém perceber. Mas o ponto do personagem é sua perseverança, ele foca na sua presa e faz absolutamente de tudo pra atingir o seu objetivo, passa por cima do agente do atleta e aparece na casa dos pais do Michael sem ser convidado pra um discurso muito parecido com o de Martin Luther King, implorar pra mãe dele considerar a limitada oferta da Nike contra as gigantes do mal Adidas e Converse. E é claro que a lábia, a insistência e o carisma de vácaro fazem a diferença, ele vende feijões mágicos como se fossem um tênis esportivo incrível, mesmo que tenha que ir contra as regras do jogo pra isso. Ben Affleck pode não ser um grande diretor, e não é, mas ele sabe o que tá fazendo e seu maior trunfo é controlar o ritmo de maneira inteligente. A trama é quase tão estacionária quanto o personagem gordo do Matt Damon, mas isso não impede o filme de ser ágil, indo de um lado pro outro apenas pra não se passar o tempo todo atrás de uma mesa, e de se aproveitar dos diálogos que tentam ser afiados, como o do gênio Aaron Sorkin, mas que precisam comer um pouco de feijão pra serem. Um tênis é apenas um tênis, até que alguém o calce. A dinâmica do duelo entre Affleck e Damon, amigos de longa data, é a melhor coisa do filme, pois eles têm liberdade um pra cutucar o outro graciosamente, e eles entregam as melhores cenas. Matthew Maher, um ótimo ator que tem ganhado muito espaço em Hollywood, interpreta Peter Moore, o gênio que projeta o Air Jordan em um final de semana. E ainda tem a participação de Jason Bateman, Chris Tucker e Marlon Amons em papéis menores, que tem importância na história real, mas que aqui basicamente são ilustrações. Mas isso tudo não tira a curiosa bizarrice religiosa da obra, que eu imagino que seja mais estranha do que o próprio Ben Affleck tinha imaginado. Sony Vaccaro é o executivo da Nike com áreas de profeta, ele vê o futuro e tenta espalhar a sua palavra para trazer para o lado certo da história os seus colegas de trabalho ainda cegos. No terceiro ato do filme tem uma cena em que o Matt Damon e o Jason Bateman descem a um porão sombrio para ver a obra criada por Matthew Maher, e seus rostos são iluminados por um brilho que quase chega a ser místico. Você pode imaginar que eles são o Vincent Vega e o Julius Winfeld, observando o que tem dentro daquela maleta em Pulp Fiction. É algo divino, valioso e incrível, e nós do público somos proibidos de sentir a mesma sensação que eles têm, obrigados a imaginar a criação divina de um tênis. Sim, um tênis que todo mundo conhece, um tênis! Também escondido do público, tal personagem do Michael Jordan que durante todo o filme nunca mostra o seu rosto, fica de costas ou é coberto pelos outros personagens que entram na frente dele o tempo todo, para simbolizar que nós, mortais, não somos merecedores ou temos o direito de vislumbrar o rosto de um deus. Pode ser um problema, mas nos tempos de hoje não é muito difícil entender que É é um filme de homens brancos que interpretam homens brancos e eles são a estrela do jogo, enquanto Michael Jordan é colocado de lado em sua própria história. É, a história por trás do logo é um fetiche religioso poderoso destinado para um público que acha normal pagar até 30 mil reais por um tênis capaz de fazer milagres para quem usa. Mas eu duvido que o espectador médio, depois de assistir ao filme, vá refletir sobre a homogeneização cultural ou economia comportamental. Nada, o povo vai discutir como foi legal o personagem do Matt Damon ser assistente, ou sobre como a Viola Davis, que interpreta a mãe do Michael Jordan, soube valorizar o passe do próprio filho. Ou sobre como o filme é real, apenas por colocar imagens reais do Michael Jordan para ilustrar determinadas cenas. É, a história por trás do logo é uma celebração quase litúrgica ao capitalismo e aos homens brancos, pensado para fazer o espectador não se sentir mal com a exploração de um jovem negro. Até porque tudo deu certo no final, né? Mas a religiosidade capitalista é insistente e os executivos da Nike são apresentados como padres, pessoas muito boazinhas e dedicadas, sem uma família visível, como qualquer padre deve ser. Eles almoçam sozinhos, vivem sozinhos, estão sempre sozinhos, e as únicas mulheres que aparecem são a mãe do Jordan e uma funcionária da Nike que todo mundo acha que é uma secretária. E em um discurso inflamado, Vácaro coloca Michael Jordan como uma espécie de deus imortal que vai existir pra sempre, como um logotipo no seu tênis mágico. Aliás, o roteiro nem esconde que os tênis eram e ainda são, fabricados na Ásia por pessoas que trabalham duro e tem salários ridículos para entregar ao mundo os Air Jordan que fizeram mais de 162 milhões de dólares apenas no ano de lançamento e mais de 5 bilhões de dólares depois disso. Vamos todos dizer amém! Qual foi o maior valor que você já pagou por um tênis? Deixe a sua resposta nos comentários e inscreva-se no canal. Se você curtiu o vídeo, espalha nos grupos do Whatsapp dois cliques e você ajuda demais o canal a aumentar o seu alcance. E se você gosta, contribua, manda um super valeu ou faz um pique de qualquer valor. É o público que mantém o Nerd Rabugento vivo. Se eu dependesse apenas do YouTube, ele nem existiria mais. Ou torne-se membro do Clube dos Rabugentos. Quem é membro não se arrepende, isso eu posso garantir. Agora que você já se inscreveu, aproveita pra assistir aos outros vídeos do canal.